Ela é uma menina novinha, com 9 meses de idade, ela foi diagnosticada com paralisia cerebral. A paralisia cerebral impediu que ela andasse, que ela tivesse um desenvolvimento, como uma criança que tem nessa idade. Hoje ela está com 2 anos e 4 meses. Você consegue perceber pelas imagens que é uma família muito simples. A mãe dela é batalhadora, viu gente? A mãe dela é Natália, ela ganha 900 por mês, não chega a mil reais. Ela tem mais 3 filhos e não tem condições de bancar o tratamento que a filha precisa. A gente já está ao vivo na casa dela lá, Guilherme, para a gente poder mostrar? Olha lá, o Wesley está lá comigo. O Wesley está lá comigo. Queria que você falasse, Wesley, que bairro que essa família mora, como é a condição da Natália, antes da gente chamar a reportagem para poder contar um pouquinho mais da história da Helena. Fica à vontade, Wesley. É bem na hora que o Wesley vai chamar, a gente travou, né? Eita, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a reportagem primeiro? Pode ser, Diego, na hora que estiver no ponto você me fala? A gente vai colocar a reportagem e na sequência estabeleça o contato com o Wesley para a gente poder conversar ao vivo com a Natália, que é a mãe da Helena Vitória. Entenda comigo, se sensibilize, já pega o seu celular para você poder fazer o pix dessa corrente do bem. Vamos ver. Natália soube que a filha teve paralisia cerebral nove meses depois do nascimento. Mesmo ela já tendo procurado ajuda no posto de saúde meses antes, foi mandada para casa sem ajuda. Quando finalmente recebeu atenção, teve o diagnóstico. A partir daí, começou uma história de muita luta. Eu parei de trabalhar, eu vivo por ela. Minha vida é essa agora, é médico, volta e assim vai a minha vida inteira com ela. Mas os diagnósticos não pararam de chegar. Microcefalia e epilepsia são alguns deles. Aos dois aninhos, Helena pouco consegue se movimentar. Se tivesse me dado o diagnóstico rápido, a gente já estava correndo atrás para saber. Depois de nove meses, quase um ano, que ela veio falar para mim, ah, não é normal. Então, para mim é difícil. As duas precisam ir todos os dias para a PAI para que a Helena estude e faça as terapias. Elas cruzam a cidade de ônibus. Isso tudo com a Natália carregando a Helena no colo. E não é fácil. O que ajudaria é ter uma cadeira de rodas. Mas pelo sistema público, demoraria um ano para elas conseguirem. E não tem como esperar tudo isso. A cadeira também ajudaria a Helena a ficar com a postura correta. O aparelho custa R$ 5.600, além das próteses para fixar nas pernas dela. Um dinheiro que não tem como a Natália conseguir sozinha. Ela e os quatro filhos moram em uma casa com três cômodos. A renda da família é de R$ 900, sendo que R$ 500 vão só para o aluguel. Isso sem contar com os medicamentos que ela precisa comprar todos os meses, alimentação e outras contas. Esses R$ 5.600 para você são possíveis com a renda que você tem? Nunca. Nunca na vida. Não consigo. A conta não fecha. Mas Natália não vai desistir. Eu não consigo aceitar o que acontece com ela. Por quê? Porque me dói. Me dói muito ver minha filha desse jeito. Me dói muito. O que ela quer é ver a filha bem. Custe o que custar. Com certeza. Vou fazer tudo o que eu puder fazer para minha filha. Eu estou tentando restabelecer contato com o Wesley porque eu quero fazer ao vivo com a mãe. Se eu não conseguir estabelecer contato, amanhã eu vou reprisar essa reportagem e a gente vai fazer amanhã. Porque eu quero ouvir a mãe, sabe? Eu quero ouvir a mãe falando. Você entendeu a angústia dela? Uma mãe que é simples, uma mãe que ganha R$ 900 por mês. É quinhentão para pagar o aluguel. Que jeito que sobra. E não é muito dinheiro assim. Para as campanhas que a gente faz, conseguir os R$ 5.600 não é muito. A gente vai conseguir. Tenho certeza disso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Pix na tela aqui. O Pix está aí. Você tira uma foto. Só que eu quero ouvir a mãe. Como eu não estou conseguindo contato com o Wesley, não sei se é por conta da chuva, se é o sinal do celular, não sei. Só que eu não estou conseguindo contato com o Wesley. E sem a mãe eu não vou fazer. Não vou fazer. Vamos tentar fazer amanhã. Vamos tentar fazer amanhã. A gente conversa com a mãe. Eu quero ouvir. Porque assim, tem que tocar o nosso coração, sabe? Tem que tocar o nosso coração. E eu quero ouvir a mãe falando. E eu quero mostrar também a emoção da mãe de ver que a ajuda vai chegar. Às vezes, Natália, hoje você pode pensar assim. Ah, mas não deu certo. É porque não vai conseguir. Não é nada, minha amiga. As batalhas aparecem, né? As batalhas aparecem, mas Deus nunca nos desampara. Nunca, nunca nos desampara. Às vezes demora. Às vezes não é no nosso tempo. Às vezes não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Mas na hora certa as coisas sempre acontecem. Eu já fiz o Pix para testar. Porque eu sempre faço isso em toda vez que a gente coloca a corrente do bem. Para poder mostrar que vai dar certo. E está aparecendo na sua tela. Está voltando o sinal do Wesley? Será que a gente consegue conversar com ele? Olha os filhos da Natália. Olha os filhos da Natália aparecendo na sua tela. Está no ar? Vamos tentar. Olha lá, o Wesley voltou. O Wesley voltou. E aí Wesley, será que a gente consegue conversar um pouquinho com a mãe para entender um pouquinho mais da história dela? Você contou para mim que ela mora no cafezal na Zona Sul. Conseguimos sim, viu, Parra? Nós estamos aqui na Zona Sul. Olha só, rapidamente, só para vocês ouvirem aqui as doações chegando. Tem muitas doações chegando aqui no celular da Natália. Quando eu cheguei aqui na casa dela, a conta estava zerada, não tinha nada de dinheiro. Nós vamos conversar com ela rapidamente. O pessoal continua fazendo as doações. Natália, obrigado por me receber. Primeiramente, uma boa tarde para você. A história da pequena Helena passou agora no Balanço Geral. Eu queria que você falasse sobre o seu sentimento nesse momento. O que você espera. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Eu só tenho a agradecer, né? Por tudo que estão fazendo por ela. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelos doadores. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Em relação à história dela, eu queria que você me contasse um pouco, né? Bem novinha, você já descobriu que ela tinha algum problema. Como que foi? Com seis meses que ela não sentou, eu já desconfiei que alguma coisa de errado tinha com ela. E eu fui e procurei o médico para ver o que estava acontecendo. E daí começou a minha luta. Eu comecei, ela não começou a andar, a sentar. E aí veio o diagnóstico da paralisia cerebral dela. Quais são as principais dificuldades para você? É difícil essa situação? Você precisa desse dinheiro atualmente? Eu preciso muito por causa da cadeira. Para comprar a cadeira para ela. Porque é para locomover com ela, né? Para ela ter uma dignidade, pelo menos um pouco, né? Inclusive é uma cadeira que custa caro. Hoje você não tem essa condição. Você falou que vive do Bolsa Família. Para mim é dessa forma hoje que você está sobrevivem. Isso, é assim mesmo. Do Bolsa Família. Que eu sobrevivo, né? Então eu não tenho nem condições de comprar uma cadeira dessa. Quanto que custa? 5.600. Mais ou menos. E você tem outros filhos também, né? Que moram com você aqui, né? As crianças estão por aqui também. Quantos filhos você tem atualmente? Tem ajuda de alguém além desse benefício? Não, não tenho ajuda. Eu não tenho. Eu tenho mais... Com ela é quatro, né? E eu sustento sozinha. E aí eu ganho uma cesta básica da igreja, assim. Mas atualmente é só o Bolsa Família mesmo. Parra, nós estamos aqui no Café Zal, então. Na casa da Natália. Fica à vontade para fazer pergunta, conversar com ela. Nós continuamos aqui na casa dela. Ô, Wesley, queria que você perguntasse para ela como é que é a rotina da mãe. Porque cuidar de quatro crianças na idade que os meninos têm. Deu para ver? Eles estão escondidinhos atrás da parede. Aí imagina que com vergonha. É coisa de criança, né? Cuidar de quatro filhos não é fácil. E ter uma filha especial torna a tarefa ainda mais difícil, Wesley. É isso, Parra. As crianças estão com vergonha, mas se quiser chegar aqui, né? Elas preferiram não ficar aqui no momento. A Natália até tentou conversar com elas. E, Parra, que você fale um pouco sobre a rotina de cuidar de quatro crianças. Imaginamos que não é fácil. O que você pode falar sobre essa rotina? A minha rotina é todo dia, levanto seis horas, levo a pequena Helena para a pai e fico lá sentada esperando. Aí volto, levo ela para a escola, levo os outros para a escola e essa é a minha vida. Minha vida é viver correndo com ela em médico, consulta, todas essas coisas. Eu não tenho como nem trabalhar. Quantos anos têm as crianças? Tenho uma de 12, tenho um de 7, um de 4 e ela de 2 anos e 2 meses. E você mora sozinha com as crianças atualmente? Sozinha. Graças ao meu bom Deus também. É difícil essa rotina? Vejo que você também fica bem emocionada nesse momento. É bem difícil. É bem difícil, porque não é difícil. Não é fácil. O que está passando pela sua cabeça agora? Eu não sei nem o que passar. É muito difícil ser mãe e pai ao mesmo tempo. É emoção, né? De uma mulher que mora aqui no Cafizal, tem uma vida simples, cuidando dos filhos. Pode fazer a sua pergunta. Estou aqui. Wesley, pelo que eu percebi, a Natália abriu mão de viver, né? Ela vive para os filhos. A gente percebe que ela não tem uma vida própria. Ela não consegue fazer as coisas que as pessoas fazem. Ela vive apenas para os filhos. Resumidamente é isso, Wesley. Resumidamente, dessa forma, né, Parra? É o que ela relatou para nós. O Parra faz uma pergunta assim. Você vive para os filhos. É dessa forma. Me conta. Tem algo que você faça sem as crianças? Sempre está com ela? Como que funciona? Não tem como. Minha vida é em torno deles. É tudo, tudo, para tudo. Eles têm que estar comigo, do meu lado. A minha vida é em torno deles. Imagino que com essa situação da Helena Vitória fica um pouco mais difícil ainda. Dificulta ainda mais para você. Bem mais. Dificulta bastante. Às vezes a atenção é toda nela, né? É esse problema. Só nela. Para as pessoas de casa entenderem a dificuldade, como que funciona a rotina da Helena Vitória? Ela conversa? O que você pode falar sobre ela? Como que funciona essa rotina? E qual a dificuldade de cuidar da Helena Vitória? Qual a atenção para isso? Então, ela não faz nada, né? Ela não gatinha. Ela não senta. Ela não conversa. Muito raro você conseguir falar com ela, para ela dar risada. E a minha rotina é isso. Médico. Médico. A pai. Escola. Tentando uma evolução melhor para ela. Tá certo. Parra, nós estamos aqui, então, na casa da Natália. Agora, nesse momento, o aplicativo, inclusive, falhou aqui. Deu uma travada para a gente mostrar o valor. Mas a última vez que eu vi, já estava em 4 mil reais. Viu, Parra? Iniciou zerado aqui o aplicativo. Nós continuamos aqui na casa dela. Estamos acompanhando aqui de perto as doações, as pessoas e também essa situação. Já vou voltar com o Esda. Já vou voltar com o Esda, enquanto o PIX está na tela. A Natália faz o que as mães fazem, né? A mãe deixa de comer para o filho comer. A mãe deixa de viver para o filho poder viver. E ela não sabe qual vai ser o futuro da Helena Vitória. Ela não sabe o que vai acontecer. Mas ela falou. Eu estou fazendo de tudo para poder dar uma qualidade de vida para a minha filha. É médico, é fisioterapia, é escola. Tudo que ela pode fazer, tudo que está no alcance dela, ela está fazendo. Para que a menina tenha uma chance. Para que a menina tenha uma chance. E ela vai lutar até o fim. A cadeira vai ajudar a Helena a ter qualidade de vida? Com certeza. Porque ela vai poder se locomover. Vai poder se locomover. Vai poder ir para lá. Vai poder ir para cá. Olha os filhos dela. Olha lá, o Wesley está me mostrando o aplicativo, hein? Quanto é que está o Wesley? Me mostra aí quanto é que está o aplicativo até agora, hein? Olha, Parra. Atualmente, R$ 4.700,00 aqui no aplicativo. O aplicativo também, ele trava aqui de vez em quando. Nós estamos acompanhando. Mas olha só, vou atualizar novamente para você ver. Olha só, R$ 4.729,00. Já é um valor, claro, que ajuda demais nesse momento a Natália, né? Com a filha. Mas lembramos, né? Que ela precisa comprar uma cadeira de rodas para a pequena Helena Vitória. Que custa aí aproximadamente R$ 5.600,00. Ou seja, a gente está muito perto de uma meta importante para ela. E nesse momento, então, R$ 4.700,00. Como nós sempre falamos, né, Parra? De pouco em pouco, né? A ajuda mínima das pessoas que estão em casa. Num montante, sempre nós conseguimos um valor muito bom para essas pessoas. Inclusive, a Natália está muito grata aqui, emocionada ao meu lado. Olha, faltam R$ 871,00 pela conta que eu fiz. R$ 871,00. Nós vamos conseguir, viu? Nós vamos conseguir. O Pix vai ficar na tela aí. E a gente vai dar dignidade para essa família. E eu percebi que tem centavos. Eram R$ 4.729,44. Ou seja, tem gente que doou centavos. Porque o cara, às vezes, o cara está apertado. Opa, o que eu tenho é cincão para poder ajudar. Amém! Eu tenho R$ 10,00 para ajudar. Amém! Eu tenho R$ 5,00. Eu vou ajudar com R$ 5,00. A gente tem que ajudar com aquilo que a gente pode ajudar. Eu já vou voltar ao vivo lá da casa no Cafezal para o Wesley poder atualizar o aplicativo. E tenho certeza, tenho certeza que a gente vai conseguir bater essa meta. Fala, Batista. Ah, o Guilherme Batista está me falando aqui. O nosso editor, o Guilherme, está me falando aqui sobre o limite do Pix. Existem certos aplicativos que dão limite. Aí você não consegue fazer mais doação. Pode ser isso também, Wesley. A gente, de repente, pode agendar para amanhã. Se você está tentando fazer a transferência e travou o Pix, não conseguiu fazer, agenda para o dia seguinte. Agenda para o dia seguinte, né Wesley? Pode ser uma alternativa para ela poder receber esse dinheiro. Sem dúvida, viu, Parrinho? Inclusive, aqui o aplicativo está na minha mão e realmente está travado nesse valor. R$ 4.729,44. O valor que você comentou aqui no aplicativo. E pode ser sim, tem esse limite diário. Já passamos por essa situação várias vezes. Então, o pessoal pode agendar. Rapidamente, falando aqui com a Natália. Natália, esse valor de R$ 4.700,00 já ajuda, mas para você comprar essa cadeira, falta muito pouquinho, né? Aproximadamente R$ 5.600,00 seria esse valor. Isso mesmo, mas já ajuda bastante. Muito, muito, muito. Só tem a agradecer a todos. Para você ver essa solidariedade, as pessoas te ajudando, a sua história, nesse momento na televisão, no balanço geral. Ah, é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande e eu só tenho a agradecer. Só agradecer por tudo isso. Sem essa ajuda, com certeza, seria muito difícil. Bem difícil. Eu nem teria conseguido, né? Na verdade. Pois é, Parrinho, nós continuamos aqui. Realmente, o aplicativo está travado. Eu tive essa percepção aqui também, viu, Parrinho? Travado nesse valor, R$ 4.729,00. Como você disse, podemos voltar amanhã ou as pessoas também podem agendar para uma nova data. O valor travou aqui, mas foi muito rápido, viu, Parrinho? A solidariedade, mais uma vez, aqui no Balanço Geral, ajudando as pessoas, as histórias que nós mostramos aqui no BG. Tenho certeza que se não tivesse travado, a gente já tinha batido isso. Porque eu tenho inúmeras mensagens aqui, inúmeras. Parrinho, não estou conseguindo mais fazer. Travou o Pix, Parrinho. Posso agendar? Agenda para amanhã. Coloca lá Pix agendado. Hoje é dia 8, coloca para o dia 9. E ela vai cair na conta amanhã. Tenho certeza absoluta, absoluta, que já passou, já passou desse dinheiro. Wesley, depois a gente vai pegar os dados dela certinho, viu? Eu vou agradecer ao Wesley que está ao vivo lá na casa dela. Para a gente poder pegar os dados dela certinho. E ver de que forma também a gente poderia ajudar, hein? Será que essa criança, por exemplo, não tem acesso a algum benefício social? O LOAS, o BPC. Daqui a pouco o doutor André Benedetti, inclusive, está aqui no estúdio, hein? A gente poderia perguntar para ele se de alguma forma essa família pode ter acesso a esses benefícios. Porque ela ganha 900 reais por mês, gente. Paga 500 de aluguel. Sobra o quê? 400 reais para comprar comida. Daqui a pouco a gente vai... Vou perguntar para o doutor que vai participar comigo ao vivo aqui no estúdio sobre isso. Deus abençoe a todos, viu, parra, que ela consiga a cadeira. Era para o SUS dar o suporte necessário para as pessoas que precisam. Concordo com você. Concordo com você. Deus abençoe, parra, que ela ganhe a cadeira, para que ela possa usar esse dinheiro em casa também. Sim, o que passar dos 5.600 é benção para ela. Então, se você tentou fazer o PIX e travou, como eu tenho aqui, ó, inúmeras mensagens no WhatsApp, você faz o agendamento para amanhã, para a gente poder mostrar. E tenho certeza que ela vai conseguir, viu? Se não, amanhã a gente volta a falar desse caso. Eu repito a reportagem aqui e vamos ao vivo de novo na casa dela. Combinado, Guilherme? Fazemos isso amanhã?